Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados, e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo, que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família, amém queridos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, estamos encerrando então esse domingo na presença de Deus, lembrando que daqui um pouquinho nós temos culto aqui na nossa igreja, e você é nosso convidado, iniciaremos às 19 horas, mas se você chegar atrasado, não tem problema, o problema é você perder, amém? Agora, se você quer assistir pelo YouTube, porque talvez você mora muito longe, em outro estado, em outro país, obviamente, assista pelo YouTube então, e você será tremendamente abençoado, é só procurar por manancial ao vivo, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, queridos, eu tenho uma palavra muito abençoada para nós hoje, porque na verdade, esse final de semana, nós pegamos alguns pontos aqui do do texto de Salmo 91, nós estamos com duas campanhas, todo sábado e domingo nós estamos vivendo duas campanhas, a primeira é a que nós estamos sempre fazendo agora campanhas de 40 dias, já fizemos a primeira, né? Minha família no altar do Senhor que foi extraordinária, estamos agora na segunda campanha de 40 dias, que o título, o nome dela é, nunca mais seria o mesmo, amados, vocês não têm ideia da quantidade de testemunhos que nós recebemos todos os dias, são dezenas e dezenas de testemunhos que nós conseguimos ver, é muita coisa, é muito lindo que Deus está fazendo, é muito tremendo, são muitas famílias pessoas impactadas, realmente, realmente, pessoas que nunca mais serão os mesmos, quantas pessoas mandam e-mails, mensagens dizendo, profeta, realmente nós não somos mais os mesmos, não somos mais a mesma família, eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma, é lindo ver o que Deus está fazendo, e falando nisso, eu tenho um testemunho da Andressa, né, que chegou ontem para nós, Andressa diz assim, profeta, muito boa tarde, que Deus abençoe o Senhor, realmente, eu não sou mais a mesma, não dormia a noite, era compulsiva quanto aos alimentos, compulsiva quanto às compras, eu simplesmente mergulhava muitas vezes em estresse e depressão, mas profeta, desde o início dessa campanha, eu tenho visto dia após dia, a minha vida ser mudada, e eu não sou mais a mesma, não tenho mais insônia, nunca mais, desde o início dessa campanha, me, eu vou usar o termo que ela usou, né, nunca mais me atraquei na comida, querida, que Deus te abençoe, não sofro mais, profeta, nunca mais senti, nunca mais tive crises de depressão ou de ansiedade, eu posso declarar e afirmar, eu não sou mais a mesma, e nunca mais serei a mesma, fala a todo o povo de Deus que assiste a essas lives poderosas, em nome de Jesus, creiam, creiam, porque de início, confesso que eu não acreditava em todos esses milagres, achava que as pessoas, no Senhor eu sempre acreditei, mas achava que essas pessoas, podiam às vezes estar exagerando, profeta, eu quero dizer, realmente, Deus, como o Senhor já nos ensinou, Deus exagera em nos abençoar, ela deve ter ouvido uma pregação minha, que eu falo sobre isso, que Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus, e ela segue falando aqui, glorificando a Deus, meus irmãos, eu quero declarar, que esta unção que tomou a vida da Andressa, isso vai tocar a sua vida, vai alcançar o seu coração, em nome de Jesus, amém, amados? e por isso eu já quero profetizar, em cima desse texto, ou melhor, antes deixa eu só fazer aqui uma, só fazer uma ressalva, ou talvez reforçar, seria melhor dito, queridos, nós temos que nos lembrar o que nós meditamos esse final de semana, só o nosso Deus, só o nosso Deus faz proezas, só o nosso Deus faz prodígios, só o nosso Deus faz milagres, só o nosso Deus, só o nosso Deus, só o nosso Deus faz prodígios, amém, amados? então creia, que Deus vai fazer dos seus prodígios, das suas maravilhas, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, você só precisa continuar crendo, meu irmão, a palavra de hoje de manhã, foi simplesmente extraordinária, simplesmente extraordinária, se você não assistiu a oração da manhã, assista, claro, daqui um pouquinho você assiste o nosso culto, e depois, mesmo que seja antes de dormir, mas assista, ainda dentro do domingo, a oração da manhã de hoje, que é simplesmente extraordinária, você vai aprender como é que acontece, o que tem que acontecer realmente, para que nenhum mal nos suceda, para que nenhuma praga chegue a nossa tenda, a nossa casa, amém? Glória a Deus, deixa eu profetizar então sobre a vida de vocês todos agora, sobre todas as nossas vidas, sobre todos nós, o Salmo 91, mas antes eu quero pedir a você, já deixa aqui o seu like, por favor, já compartilhe agora mesmo, esta oração, e por favor, escreva aqui embaixo, eu creio nunca mais serei o mesmo, as irmãs escrevam, eu creio nunca mais serei a mesma, e aí você deve expandir, eu creio meu marido nunca mais será o mesmo, minha esposa nunca mais será a mesma, meus filhos nunca mais serão os mesmos, minhas finanças nunca mais serão as mesmas, e aí você coloca, aquilo que você tiver de demanda, coloque na presença de Deus, já declarando, como nós aprendemos hoje de manhã, amém? Já declare, suas finanças, minhas finanças nunca mais serão as mesmas, a poder nas palavras, a poder nas tuas palavras, amém? Vamos orar então queridos, deixa eu profetizar sobre vocês, deixa o seu like, você que não é inscrito, já se inscreva, estou aqui de domingo, de domingo a domingo, às seis e meia da manhã, seis e meia da noite, de segunda a sexta, às onze horas, uma live profética ainda, ou seja, três encontros, de segunda a sexta, no sábado, obviamente domingo, às seis e meia da manhã, às seis e meia da noite, mas no sábado tem uma pregação tremenda como a de ontem, falando sobre as armas da nossa milícia, queridos, as nossas lutas são físicas sim, mas antes de tudo tem toda a parte espiritual, tem muita gente perdendo coisa no físico, porque está perdendo as batalhas lá no âmbito espiritual, aprenda que armas você tem, e como usar essas armas, você vai começar a vencer as batalhas espirituais, e a expressá-las aqui no campo físico, amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas, e sob as suas asas, estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, tu porém não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, e o glorificarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei, e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro, meu Deus, para que verdadeiramente a tua palavra se manifeste, em cada lar, em cada família, em cada pessoa, meu Deus, que esta semana, Deus, que nós estamos iniciando hoje, mas de fato amanhã, em um dia de trabalho, de estudo, crianças indo para a escola, adolescentes e jovens indo para a escola, para os seus cursos, meu Deus, faculdade, enfim, meu Deus, homens e mulheres indo, Deus, para os seus trabalhos, sendo talvez uma empresa, ou talvez o seu empreendimento individual, Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor, Pai, no nome de Jesus, que as tuas mais ricas bênçãos, venham a nos alcançar, e nós vamos declarar agora, meu irmão, declare, mais uma vez, escreva assim, somente o meu Deus, faz prodígios, escreva isso, meu irmão, escreva isso, libere esse decreto, hoje pela manhã, nós aprendemos sobre isso, então declare, declare agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor, declare isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, declare, esta semana será extraordinária, recatar a maçória, a calabaçoia, Pai, eu declaro, eu determino, Senhor, que a semana de cada um desses homens e mulheres, será simplesmente extraordinária, eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, e eu declaro sim, a glória de Deus, vai se manifestar sobre a tua vida, a glória de Deus, vai se manifestar sobre a tua casa, eu declaro agora o fim de todo ataque, de toda investida das trevas, diabo, eu ordeno, pega tudo que é teu que está sobre essas vidas, e sai agora em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, meu Deus, esta semana será extraordinária, e se você crê, meu irmão, se você crê, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém, e amém Jesus, amém meus amados, glória a Deus, deixa eu falar uma coisa para você, todas as vezes que nós realmente nos apegamos a palavra de Deus, alguém pode dizer, mas profeta, que o Senhor é muito extremista, meu irmão, o nosso Deus é extremista, Ele quer de forma extrema nos abençoar, Ele quer de forma extrema nos salvar, Ele quer de forma extrema nos abençoar, e para que sejamos prósperos, para que sejamos, sabe, felizes, Ele disse, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida e abundância, não outro tipo de vida, mas vida e vida e abundância, então nós temos que, sabe, nos apegar nisso, e marcharmos na certeza de que Deus é conosco, e que se Deus é por nós, quem será contra nós, escreva isso agora, e seja abençoado, escreva aqui embaixo, se Deus é por nós, quem será contra nós, amém queridos, que Deus abençoe a todos aqui um pouquinho, Deus abençoe a todos aqui um pouquinho, nós temos o nosso culto aqui, então participe conosco, venha mesmo, se você chega atrasado, se não dá tempo, se ligue agora aqui no YouTube, nós já já estaremos ao vivo, a partir das 19 horas, tá bom, se não amanhã, de manhã, seis e meia da manhã, para continuar nos declarando, que nós nunca mais seremos os mesmos, amém, que Deus abençoe você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, e que Deus te abençoe, e te dê uma semana extraordinária, em nome de Jesus, amém, e amém, paz de Cristo a todos, tchau, tchau.